Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez se você também tá em dúvida da votação da Minecon desse ano Eu também tô com muita dúvida, então vamos tentar solucionar essas dúvidas nesse vídeo Vai ser um vídeo diferente, tá? Eu não vou ter muita edição e nem nada Vai ser mais um bate-papo, vendo um pouquinho da wiki e tal, pra gente entender qual vai ser o melhor mob pra entrar no Minecraft Na minha opinião, já sendo sincero, pra mim entrava os três, porque os três são bem bobinhos Então pra mim já entrava os três e boa, e colocar uma votação, sei lá, de um boss que seria mais interessante Mas, já que a Mojang insiste em fazer coisas pequenininhas, vamos acatar as coisas pequenininhas que é melhor que nada, né? Primeiramente, eles lançaram esse vídeo Pra quem não sabe, a MobVolt, que é uma votação igual acontece todo ano dos biomas desse ano foi de mob Já teve outra votação de mob que adicionou o Phantom Só que dessa vez, vão ser outros três mobs que já tem na franquia do Minecraft, só que em outros jogos É uma votação que vai ocorrer durante a live da Minecon Que lá vai mostrar qual o mob vai entrar na próxima atualização do Minecraft, que é 1.17 Ok? Beleza Vamos lá então, conhecer os mobs que entraram na votação Vamos lá, vamos ver esse videozinho rapidinho, vou ver com vocês aqui Pra vocês entenderem os mobs que vão entrar Aqui ela tá falando que o evento vai ser dia 3 de outubro agora, na live, a Minecon Live, né? Eu não sei se eu entro em live, não sei, tô pensando em entrar em live quando tiver a Minecon Pra mostrar pra vocês e tal, mas aqui ela tá falando disso Ele fez uma piada de um jogo tabuleiro que ele tá fazendo e tal, mas não tem nada a ver com isso Então vamos continuar aqui Vamos lá, aqui ela tá falando de 3 mobs que eles pretendem trazer pro Minecraft A gente tem aqui, primeiramente, a Glowiskyld, né? Que é a lula brilhante O Icelogger, que passou ali, que é tipo um pillager de gelo E a Mubloom, que é uma vaca de flor Aqui ele tá falando que é assim, você vai escolher, só que é durante a live, no dia 3 de outubro, ok? É no Twitter, que na última vez foi no Twitter, que eu me lembre Que as montanhas ganhou, o bioma das montanhas que vai ser atualizado agora E é isso, é no Twitter durante a live, vai ter uma hora específica pra votar Aqui ela tá falando que pra você não perder a chance de mudar o Minecraft para sempre Tá ok? E tá ok, e tá ok É hora de falar sobre meus jogos de board agora? Awww Aqui ele tá falando que as abelhas e essas vacas de flor, que é a Mubloom, são amigas Aqui está falando que essas essas vaquinhas elas vão viver na floresta de flores sabe é uma festa bem bonita que tem as abelhas em bastante quantidade e eu fiz minha casa lá com meus amigos né e é uma floresta bem bonitinha só que sei lá não sei se aqui ela deixou bem claro que é o que quer dizer que é amarelo como por que quer dizer que é amarelo como como os raios de sol o que quer dizer que eu acho que não vai ter variações essa vaca se for a mubloom vai ser a mubloom de dandelion que é essa flor que ela tá aí pronto acho que não vai ter outra ah não é dandelion não é girassol é não vai ter outra variação provavelmente infelizmente né eu acho Bovines é bovinos Aqui foi uma propaganda bem básica da mubloom e o cara que eu esqueci o nome ele falando com a Agnes será que a gente é amigo porque a Agnes respondeu né ela não calou a boca da mubloom Então ela tá falando bom e o cara ficou falando ai ó será que a amiga 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 ligou isso não então é basicamente isso bem simples só que galera se você for na descrição desse vídeo o primeiro que eu mostrei para vocês a gente vai ter o link do artigo falando desses móveis E eu vou tá aqui para vocês aqui tá o artigo aqui tá uma fotinha bem básica dos três jogos porque acho que ainda vai lançar esses dois vídeos aqui ó tá vendo da Glow Skilled e do iSlogger então vai lançar ainda não lançou mas ó vamos continuar Aqui ele vai falar vai falar vai mostrar o vídeo como sempre vocês vai falar do iSlogger da Mubloom e da Glow Skilled eu traduzi mentira fiz o google traduzir para mim porque eu sou desses aí eu traduzi para mostrar para vocês vamos lá Primeiro a gente tem o iSlogger vamos lá Este infeliz de coração frio do Minecraft Dungeons prospera em áreas com neve, gelo e rochas se você voltar nesse mob hostil eles se moverão para o topo das montanhas que se elevarão sobre o mundo superior Você realmente quer aquilo? Essas montanhas são tão altas que a vegetação não cresce nelas, apenas formações de gelo pontiagudas, rochas e neve até onde a vista alcança O iSlogger tornaria essas montanhas a mais desafiadora já que eles não querem apenas ficar lá em cima Ou não, quando você encontrar um deles eles vão lançar nuvens de gelo voadoras em você Vote no iSlogger se você quiser experimentar lutas intensas de bolas de neve com uma vista deslumbrante Beleza, iSlogger, por que ele está falando de montanha? Porque a Minevolt que teve esse ano, a gente, quem ganhou a Minevolt, ou a que teve ano passado, perdão Quem ganhou a Minevolt foi o bioma das montanhas, eu vou mostrar para vocês aqui, montanhas Então vai adicionar a cabra, esse bloco de neve que é um pouquinho mais flácido e alguns biomas em cima da montanha Não é biomas, são formações e o iSlogger vai aparecer nessas formações, beleza? Lembra quando eu disse para vocês que esses mobs já são parte do Minecraft? Porque eles são realmente, o iSlogger ele é um mob do Minecraft Dungeons Que é um jogo que lançou, acho que foi esse ano que lançou, não me recordo Ah, foi lá, 26 de maio de 2020 E ele é parte do Minecraft Dungeons, que eles são os maiores mobs que é bem... Que não tem no Minecraft, mas deveria ter, vamos lá Aqui está falando que o iSlogger no Minecraft Dungeons é um mob malvado e hostil Encontrado no Minecraft Dungeons Então provavelmente ele vai, com certeza, ser hostil no Minecraft, beleza? Ele, ó, o comprimento dele O iSlogger que avisa um jogador irá invocar alguns blocos de gelo acima dele Que pairão sobre alguns segundos antes de cair Os blocos de gelo ficarão diretamente acima do jogador, até que caia Se um bloco de gelo atinge um jogador, esse jogador ficará atordoado por vários segundos E dancelelado por mais 5 segundos Eles fugirão do jogador se não estiverem convocando um bloco de gelo Isso convoca a habilidade de gelo semelhante ao varinha de gelo Beleza Varinha de gelo, o que é esse varinha de gelo? Varinha de gelo é um item do Minecraft Dungeons que convoca essa habilidade O que é que essa habilidade é? É literalmente um bloco de gelo em cima da sua cabeça que vai ficar esperando lá e vai cair Vai cair e vai te dar dano, entendeu? Basicamente, o que acontece? Talvez adicionem esse item também, junto com o iSlogger A varinha de gelo, tá vendo? Esse item aqui E isso aqui vai ser interessante Porque se você, talvez se adicionar no iSlogger Eles adicionam esse item também Adicionando esse item, a gente vai ter uma magia no Minecraft A gente vai poder ter magia Eu acho que tem, aqui ó Um player usando a OSwing Vai ser mais ou menos isso, tá vendo? Um bloco de gelo em cima da sua cabeça que vai cair Bem simples Tem tudo aqui na wiki do Minecraft, é bem interessante Vamos lá O iSlogger é um iSlogger com manchas azuis em sua face Veste um casaco azul com contornos brancos em volta do capuz e manto em uma capa nas costas Por último, veste calças azuladas claras com sapatos pretos Ao contrário dos ilegais normais Ilegais é iSlogger, né? O iSlogger possui olhos castanhos avermelhados O que o difere da maioria dos iSloggers que tem olhos verdes e azuis O que é o iSlogger? O iSlogger é aquele mob que a gente encontra na mansão dentro daquele bioma denso do Minecraft Que eu esqueci o nome agora Mas é aquele bioma da madeira bem escura Beleza O iSlogger, ele é um villager de gelo de maguinho Ele é um maguinho de villager de gelo Aqui também, ó Assim, nos arquivos ele é chamado de Ice Pillager Por quê? Porque, literalmente, ele é da família dos caras que é contra os villagers, entendeu? É mais um da família que é contra os villagers É interessante, eu achei interessante o iSlogger Vai ter um mob diferente Ah, uma bruxinha de gelo Um bruxo de gelo Vamos lá Continuando Próximo O próximo a gente tem aqui É a Moo Bloom Que eu já falei pra vocês aqui, ó Que eles fizeram até um vídeo da Moo Bloom Moo Bloom, vamos lá Essa flor de quatro patas Moo Bloom, vaca com flor Acabou Provavelmente a abelha vai poder polonizar em cima da vaca Mas... Hum... É vaca com flor É literalmente uma vaca com flor Eu não tenho muito falando aqui da Moo Bloom A gente pode achar a Moo Bloom aqui também No... Negócio, ó Moo Bloom Minecraft Earth Eu tinha achado um mod Mas ele não pegou Que ia adicionar Moo Bloom, ó Aqui Moo Bloom, beleza? Moo Bloomzinha fofa Beleza Aparência Moo Bloom é uma variedade da vaca normal Coberta por um botão de ouro Seu corpo é amarelo Com grandes manchas brancas Esparadas por todo o corpo e cabeça Tem dois grandes olhos negros E assim como um Mushroom Tem quatro botões de ouro Com três nas costas E um na cabeça Tem um focinho branco E um focinho cinza escuro E chifres cinzas A gente já tem uma vaca diferenciada Que é a vaca cogumelo Que é essa aqui, ó Mushroom Beleza Agora a gente vai ter a Moo Bloom A gente tem duas, na verdade, né? Porque tem a outra com ela Beleza Moo Bloomz Deixa um rato e flores amarelas Enquanto caminho Com cada flor que plantam Tem dois anos de chance São dente de leão Ou vinte por cento São girassol Caso contrário Moo Bloomzinha tem o mesmo comportamento Que a IA das Mushrooms e vacas Elas vagam sem rumo Evitando laves e penhascos altos O suficiente Para causar dano de queda Ó Aqui a gente também tem, ó Esse aqui é no Minecraft Hurst, hein, galera? Moo Bloomzinha é um mob raro Que pode ser obtido Por vacas tocáveis Vacas tocáveis Com a chance baixa de 0,5% de obtê-la Tornando o variante da vaca Mais raro de se obter no Minecraft Hurst Suas chances anteriores de obtenção Era 0,2, 0,5 Beleza Esse aqui é de atualização, certo? Aqui, ó Aqui tá falando que os drops dela Vai ser couro e bicho cru Beleza Moo Bloomzinha é literalmente uma vaca Com flor nas costas Que pode deixar rastro De flor no caminho Eu acho que provavelmente vai ser isso Porque no Minecraft Hurst ela faz isso Beleza? Só que não gostei também Aí, ó Eu gostei muito do Slogger Da Moo Bloom mais ou menos Mas agora vamos pra Glow Skilled Vamos lá Essa criatura marinha cintilante Também fez sua estreia do Minecraft Hurst Dando-me a oportunidade perfeita Para fazer uma piada de surf e turf Mas não o farei Pois já me comprometi a escrever um artigo muito sério Vejamos alguns fatos factuais Em vez de gastar mais tempo com trocadilhas Não importa o quão bem escrito O brilho da Glow Skilled Que é a... Que é Lula Brilhante Não vem de uma rotina de cuidados De pele de bomba Mas na verdade se refere A maneira que ele literalmente brilha Da mesma forma que os olhos do Enderman Enquanto estamos comparando esse candidato a móveis existentes Posso dizer que ele está muito semelhante Às Lulas que já estão nadando no Minecraft Elas não atacam jogadores de outras identidades Mas seu bilha é bastante atmosférico E provavelmente por isso Eles preferem corpos de água escuro O efeito simplesmente não é o mesmo Em um oceano já ensolarado Se você quiser adicionar mais vida marinha no Minecraft E acelerar a sua suposta revolta das Lulas Vote na Glow Skilled Beleza Glow Skilled Vamos lá Eu tenho aqui Eu achei uma textura dela Eu vou mostrar pra vocês aqui no Minecraft Bem legal Eu já vou mostrar pra vocês Mas vamos ver um pouquinho ela aqui no Minecraft Herb Beleza Ela tem uma animação Tá vendo ó No Na textura dela Que fica Trum Trum É interessante É literalmente uma lula Que brilha É só isso É uma lula que brilha Uma lula que brilha Ó A gente tem umas curiosidades aqui ó Estremamente apesar de ser baseado na lula do fundo do mar Ele é nativo de pântanos do jogo Ele está incluído na votação da multidão Beleza Ah isso aqui é o que eu estou falando pra vocês agora Tá Aqui está falando que ele vai nascer em pântanos Beleza Mas isso aqui é no Minecraft Herb Ok Vamos lá então Certinho Eu vou mostrar essa textura pra vocês Vou fechar aqui e vou entrar no Minecraft Pra vocês verem como que é a Glow Skilt E depois eu vou pra minha opinião final Galera Estou aqui no Minecraft Ó Com textura Com textura não Com a textura Logada E com shaders Pra deixar tudo mais bonito Beleza Vamos lá então Estou falando muito beleza Meu Deus do céu Heterotopias Mas beleza Vamos lá Beleza de novo Olha ó Vê se pode Vamos lá Pra você fazer essa Mubloom É Mubloom Ah já tocava a cara na cabeça Pra você fazer Essa lula Com essa textura Se você expanar uma lula normal Ela vai ficar uma Ela é uma lula Não tem textura Mas você tem que vir aqui na bigorna E trocar o nome dela Por Glow Que é brilhar Gente Essa aqui é uma textura Que eu vou deixar na descrição Pra vocês Tá aqui ó Vocês podem ver que é uma textura Essa aqui É Squid Feito por She Harka Beleza E quando eu vou colocar isso aqui Quando eu colocar Glow Ela vai transformar Nessa lula brilhante Tá vendo Olha que linda Vamos aqui no fundo do mar Bem aqui no fundão Calma aí Que esse mar é meio raso Mas a gente pode achar Um Deep Ocean depois Não tem importância Ah beleza Vamos aqui ó Vou colocar uma lula Coloquei duas lulas E vamos E vamos colocar Elas realmente brilham Ó Tá vendo Ó Ó como que elas vão ficar Elas vão realmente brilhar Vocês vão conseguir ver E elas são muito bonitas Na moral Eu esperava muito menos Dessa lula Velho Elas são muito Muito lindas Velho Olha isso O Opa Aí Olha isso Velho Olha isso Na moral Elas são muito lindas Tô pensando sinceramente Entre ela e o Iceoga Velho Na moral Na moral Na moral E velho Tô falando muito isso Meu Deus do céu Me socorre E vamos agora aqui Nesse oceano mais profundo Ah na verdade Vamos achar um oceano Mais profundo ainda Um Um negócio pra vocês Se você escrever Locate Bioma E você pode procurar O bioma aqui Que ele vai te dar A localização Pronto Pronto Ele mandou pra um Deep Ocean Ah é Eu gosto Isso aqui é um Deep Ocean Beleza Eu vou spawnar umas lulas Porque é mais ou menos Pra cá Onde elas vai E agora Eu vou ativar O glow Nelas Olha isso Velho Ai bugou Mano Olha isso Na moral Velho É muito lindo Velho Olha Mano Do céu Ai com os shaders É mais lindo ainda Olha isso Eu não sei se é porque Bugou um pouquinho A textura Ou o que Mas Velho Beautiful Lulas Meu Deus do céu Virei comuna Por dois minutos Por causa dessas lulas Velho Mano Tá muito lindo Cara Olha isso Olha isso Velho Olha isso Velho Gente Eu tô choquete Eu tô choquete Eu vou tirar aqui O shaders Pra mostrar pra vocês Depois Eu não sei Eu não vou tirar não Tá bonitinho E nossa Mano Também não dá pra ver Daqui Porque aqui bate sol Mas você vai entrando Aí elas vão aparecendo Aí você vai no pra baixo Elas vai Isso aqui ainda é um oceano Bem raso Na verdade Oi Oi Na moral Eu tô pensando muito Entre essa e o Ice Fogler Na moral Beleza galera Terminar aqui o vídeo Tô sem skin É isso Porque é piratinha Pirata é depressivo Mas é Gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou ficar aqui Eu tentei Refrescar vocês Pra ver qual Vocês vão votar Vou deixar um enquete Não enquete não Vou deixar lá na comunidade Uma votação Pra vocês Ai quero votar nesse Quero votar nesse Ai vocês votam no qual vocês quiserem Ok Pra eu quero ver Como que tá a comunidade E quem tá ganhando aqui Pelo menos os inscritos do meu canal Ou pessoas novas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aí Pra ajudar o canal Assiste os anúncios Pra eu poder pagar Minha Mami Tax E muito obrigado galera Pelo apoio Pela ajuda Finalmente eu consegui Monetizar o canal E agora eu vou poder comprar Uma coquinha A cada 3 meses Mas velho Muito obrigado mesmo E Muito obrigado Só relembrando aqui pra vocês Tem que renomear Glow No negócio Eu vou deixar a textura aqui Renomear Glow na etiqueta Ou nametag E jogar uma lula Jogou a lula Opa Jogou a lula Cadê a lula Lula Ah jogou Jogou a lula Ai você vem E renomeia ela E não é pra Dilma Tá Não renomeia pra Dilma não Que fica triste Ai ela fica Toda brilhosa Espero que vocês tenham gostado Vou ficar eu aqui E Jennifer Batizei ela de Jennifer Eu e Jennifer aqui Pra dar o tchau pro vídeo E é isso galera Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau